Pessoal, a gente vai gravar esse vídeo para mostrar para vocês uma atualização aqui sobre novos prédios em Gramado Nessa rua aqui que é a Dr. Samhoffel, aqui no centro de Gramado, mostrar aí a atualização de imóveis para vocês Do lado de fora mesmo, na rua, sem entrar no imóvel por enquanto, ainda vai ter vídeo dentro dos imóveis Mas por enquanto a gente vai mostrar a localização Esse é um deles, esse aqui já tem um pouco mais de tempo Já está construído há mais tempo Tem alguns à venda Mas esse aqui é o recém-construído Aqui, Rof, Construtora Esse aqui que é esse mais fininho aí Tem algumas lojas ali embaixo que geralmente ficam para locação E a gente vai continuar nessa rua St. Samhoffel Então vamos entrar nessa daqui, que é Padre Carmene Que dá ali para Garibaldi Mas por enquanto a gente vai mostrar para cá Olha aí Esse aqui vai ser... não vai ser de residência, né? Vão ser aí lojas comerciais Escritórios E aqui em Gramado ele sempre mantém as estruturas, ó De pedra Tudo em pedra Madeira E aqui é bom que pega o sol da tarde, ó Aqui em Gramado a ideia é essa, galera É o sol da tarde para residência Porque quando chega outono, inverno Mais ou menos aí são seis, sete meses de frio Precisa até por questão de mofo Precisa ter um imóvel arejado Um imóvel que pegue o sol da tarde E olha aí, algumas atualizações aí, galera Aí nas obras Para cá, ó Olha só aqui Essa rampa Que dá acesso Aqui A esse prédio Esse residencial aqui, ó Vai estar prédio, bem bonito E para cá mais um prédio recém construído, ó Vamos lá Vamos lá mostrar para vocês Galera aí Com os ladrilhos Cortando o piso Que já está a entrada, ó Essa aqui já é Arthur Zouet Rua Arthur Zouet Pegando com Augusto Zatti, ó Essa Augusto Zatti vai até lá embaixo Que é a rua que pega ali o The Waffle King Tem aqui a Garibaldi Tem a Avenida Borja de Medeiros E depois tem a São Pedro São essas três ruas ali Para frente Aqui na Augusto Zatti Esse prédio é um pouco mais antigo E esses são os recém construídos aqui Na rua de trás da Garibaldi Daqui do centro de Gramado E esse daqui também, ó Esse pra cá recém construído Residência E tem uma casa aqui que estava à venda Até pouco tempo Uma dessas aqui, ó Deixa eu ver se ainda tem placa ali Eu acho que já foi vendida Aí tem a pousada beija-flor aqui Não sei se foi essa Ou se foi aquela outra ali Mas tinha placa de venda há pouco tempo Acredito que tenha sido essa aqui, ó Essas casas aí Estilo Gramado, né? Casa de madeira aqui também E esse prédio aqui, ó Que foi recém construído Com essa calçada reformada Aqui o acesso Dos carros E é isso, pessoal A gente vai atualizando aí vocês Quanto aos imóveis aqui em Gramado Se você está pensando em adquirir seu imóvel Aguarde Nós teremos uma grande novidade Algumas grandes novidades Em breve Aqui no canal A gente se propõe a mostrar Gramado funcionando e acontecendo Dar dicas pra vocês A gente sugere sempre que Vocês economizem nas suas viagens E uma das economias que a gente falou ali Recentemente foi No transporte, no transfer Você consegue economizar De Porto Alegre, do aeroporto pra cá E daqui pra Porto Alegre No valor de 70 pila No transfer Pela Citral Mais uma casa de madeira E você que deseja Adquirir seu imóvel A gente está aqui Pra prestar esse serviço também Em breve a gente vai Poder Informá-los Sobre algumas unidades Que são uma baita oportunidade Eu fiquei sabendo Então eu preciso Repassar pra vocês Não guardo as informações Aqui no canal A gente procura Mantê-los informados sempre Aqui a estrutura antiga Já de gramado Olha aqui Nessa vibe aqui Vocês que acompanharam As últimas lives Eu tenho falado bastante Sobre isso Nesses tijolinhos aí As casas mais antigas De gramado Tem esse perfil Nesse arredondado Em cima Esse desenho Que é uma baita casa Baita casa aqui Com essas árvores na frente Bem no centrão Aqui de gramado A galera está aí Nas construções Gramado acontecendo Entendo aí pra vocês Aqui recentemente A gente fizeram uma obra Essa casa aqui Fizeram uma obra Tá alugando E aqui Os correios de gramado A gente mostrou na live Do dia 22 De fevereiro Quarta-feira de cinzas A gente mostrou aqui Os correios E agora a gente está acessando A rua Garibaldi É isso meu povo Vídeo breve hoje Pra mostrar essa atualização Pra vocês Um grande abraço Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.